Hélder, tu acabas de trabalhar num filme pequeno, uma coisa independente, que é o Ocean's 8, não é? Sim. Com a Sandra Bullock e a Cate Blanchett. Tu estiveste a ensinar-lhes truques? Sim, olha, mandes mais bom dia. Bom dia a todos. A tua vida é uma seca, não é? A minha vida é um bocado chata às vezes. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava a fazer, nessa altura eu estava a fazer um espetáculo em Nova York e alguém da produção do filme veio ver o espetáculo e depois contactaram porque havia uma parte do espetáculo em que eu falava de o que nos Estados Unidos conhece como Con Artist que é uma espécie de vigarista, mas que tem muito a ver com a questão de ganhar a confiança de alguém e usando essa confiança vigarizá-los. E havia uma parte do espetáculo em que tinha a ver com isso, que tem muito a ver com o universo dos filmes dos Oceans, não é? O Ocean's Eleven, não sei o quê. Então eles estavam nessa produção e viram o meu espetáculo e perceberam que havia ali alguma ligação com o que eles estavam a fazer. Daí mandaram-me um e-mail e disseram, olha, estamos a trabalhar neste projeto independente. Sim, coisa pequena. Coisa pequena e precisávamos da tua ajuda se calhar aqui numa cena. Então fui ter uma reunião com o realizador e com o guionista, porque o realizador também era guionista. É o Gary Ross. É o Gary Ross, exatamente. Que foi, escreveu o grande Big. É verdade. Escreveu o Big. Argumentista do Big. Que é... Do Tom Hanks? Sim, sim, sim. Do Tom Hanks. O Pleasantville, que é um filme incrível. Aliás, a primeira coisa que eu disse quando o conheci foi, man, tipo, o Big foi as cenas. Quando eu cresci era as cenas. Eu vi o Big há pouquíssimo tempo, lá no cinepop. É incrível, incrível. E quem não tem o sonho de caros martelinhos num piano gigante aos solos? É isso. Exatamente. Sim, sim. E basicamente, depois dessa reunião, eles perceberam que eu sabia muito mais do que só aquilo para o qual eles precisavam e disseram, olha, nós temos as duas personagens principais do filme, são as que no fundo organizam o plano. Era fixe elas perceberem um pouco a psicologia e não só, mas como é que algumas destas coisas são efetivamente feitas na vida real, até para a criação de personagem, porque há lá uma cena no início do filme, pronto, sem fazer grandes spoilers, que tem mesmo a ver com isso. E nessa altura eu nem sabia quem era o cast. Ou seja, nessa altura eu nem fazia a mínima ideia. Ah, não, eles não disseram isso e disseram, e elas estão aqui, bom dia. E entrou, tan, tan, tan. Não aconteceu isso. Quase. Não aconteceu. E então eles dizem-me se eu podia começar a trabalhar com elas na semana seguinte e dizem-me, ah, e já agora é a Sandra Bullock e a Cate Blanchett. E eu disse, aham. Pode ser. Pode ser, porquê não? Mas estiveste assim a calma, não é? Foi. Claro. Foi assim a morder. Não fizeste aquele número de... Não, tudo bem, eu tenho o número delas e combino. Eu combino diretamente. Quer dizer que a Sandra Bullock e a Cate Blanchett sabem alguns dos teus segredos. Sabem parte, mais até da parte da psicologia, como é que as pessoas são enganadas ou necessariamente dos segredos. Até porque os próprios segredos que eu lhes ensinei não têm tanto a ver com magia, mas têm mais a ver com, por exemplo, batutiça em casinos, pickpocket, coisas que estão um bocadinho ligadas à magia, mas não são necessariamente magia em si. Simpáticas elas? Muito simpáticas, muito abertas ao processo de trabalho. Aliás, parece um bocadinho estranho, mas ao fim de dois minutos eu esqueci-me completamente... Que era um super... Sim, completamente, completamente. E foi tipo trabalho mesmo, tipo, aí foi engraçado porque a dada altura, pá, dei por mim, sentado ao lado da Sandra Bullock, a tirar cartas de jogar, assim, tipo, a tentar acertar no caixote de lixo e a falar da vida, tipo, de como é que, tipo, a minha vida funciona, e eu assim, ah, pois, realmente... Trata-se de Sandra Bullock. Bom, agora que já deprimimos um pouco...